Olha ele aqui, gente. Ele é galã, ele é apresentador, ele é ator. Já soubemos várias coisas dele e ele está de volta para a RedeTV com o seu programa, que não é só a Melhor Viagem. Acho que é um dos melhores momentos seus também, né? Ah, eu estou muito feliz, sem dúvida, né? Primeiro porque a RedeTV para mim é uma segunda casa mesmo, né? Foi a RedeTV que acreditou em mim como apresentador, foi quem estava aqui também iniciando a confusão, né? Ele sabe como é importante o início e a RedeTV me deu todo esse apoio. Então, está trazendo esse projeto agora, né? Que eu também sou produtor executivo, é um projeto que a gente acreditou, né? Metade da equipe que está comigo hoje já trabalhou comigo em vários outros lugares, inclusive na RedeTV também, é. Acho que a gente, ao longo do tempo, vai escolhendo essa turma aqui, né? Que tem a ver com a gente, tem a mesma energia. E trazer a Melhor Viagem para cá foi um grande acerto da gente, porque já gravamos alguns programas, então a gente está super empolgado com o resultado. E chegar aqui, encontrar uma equipe com essa sinergia, né? Com essa capacidade de realização, um programa novo, né? Uma estética completamente do zero. E a gente conseguir, efetivamente, em 20, 30 dias, conseguir fazer o que a gente fez só porque realmente a gente se conhece, porque trabalha com essa equipe que está aqui. E eu posso falar, como fã, né? Te acompanhando já de longa data, desde as novelas, né? Aqui dentro da RedeTV, acompanhando de perto, lá atrás, com o Último Passageiro. A gente fez praticamente junto, né? Exatamente. Então, o Último Passageiro, eu conhecia bem ali a dinâmica. A Melhor Viagem, como é que vai ser? Um é um programa de entretenimento bacana, como a gente conhece, né? Com música, com participação de artistas, youtubers, influencers e um game. E o outro era, basicamente, um game show mesmo, né? 100% um game show. Essa é a diferença. Atenção, senhores passageiros. Quem quer viajar? Dois times e um só objetivo. Melhor Viagem, Porto Seguro. Mário Frias vai agitar esse terminal. Todo domingo, uma nova loucura por aqui. Um game fantástico. Com muitas provas, diversão, música e atrações. Prepare-se, a viagem vai começar. Domingo, seis e meia da noite. Estreia, A Melhor Viagem.